Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje mais uma novidade da Escola de Salgados, um salgado chamado churrasquinho grego pessoal, isso mesmo, churrasquinho grego que vai fazer maior sucesso aí no seu fácil venda dê uma olhadinha no salgado de hoje Bom pessoal, agora eu vou partir para mostrar a delícia desse salgado olha o tamanho dele é um lanchão com esse recheio que você vai ver agora super recheado, olha que maravilha pessoal vale a pena vocês assistirem esse vídeo se você quiser aprender a fazer essa maravilha de salgados e bombar aí nas vendas vocês aí não saibam que logo após a nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes da receita vem comigo Bom pessoal, para fazer a massa do nosso salgado churrasquinho grego nós vamos estar utilizando uma xícara de leite tá lembrando que para quem já está acostumado com o canal essa é a massa básica do canal Escola de Salgados já testadas e já comprovada que é uma massa muito boa um quarto de xícara de óleo também vamos colocar um ovo inteiro muito fácil de fazer essa massa vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar meia colher de sopa de sal e de fermento vamos estar utilizando 20 gramas de fermento biológico seco vou mexer aqui um pouquinho pessoal para dissolver o fermento e para dar tempo de hidratar aí o fermento para darmos prosseguimento aí no procedimento para fazer a nossa massa tá é rapidinho uma pequena mistura e agora vou acrescentar 500 gramas de farinha de trigo tá pessoal 500 gramas de farinha de trigo tipo 1 se você colocar uma farinha boa o resultado é melhor ainda tá porque o salgado depende muito da qualidade da farinha que você está usando aí tá olha vou mexer com a colher aqui até quando der olha já está a massa já está soltinha aqui ó já puxou todo o líquido o que eu vou fazer agora vou jogar na bancada e vou começar a trabalhar a massa aí eu lembro sempre que sovo a minha massa de 10 a 15 minutinhos mas eu mostro para vocês o ponto tá deixou ela bem lisinha bem aveludada fazendo esse movimento aí de empurrar ela e puxando ela tá jogando peso em cima dela no caso se você tem uma macera aí já agiliza só colocar na macera deixá-la bater até o ponto de véu olha pessoal que maravilha vou sovar minha massa aqui vou mostrar para vocês o ponto da nossa massa como é depois de sovada é assim que fica a nossa massa olha lisinha pessoal ela tá macia ainda olha mas não gruda muito nas mãos vou colocar aqui dentro de um saco plástico vou deixar ela descansando de 20 a 30 minutinhos para depois começarmos a modelar o nosso salgado churrasquinho grego olha aí já demos um salto do vídeo vou trabalhar agora pessoal vou passar um pouquinho de óleo na bancada para a massa não grudar perceba que ela já deu uma leve fermentada é muito bom trabalhar com a massa assim porque até com as mãos você consegue abrir a massa essa massa pessoal rende 5 salgados churrasquinho grego são salgados grandes salgados tipo lanchão salgados para você estar vendendo de 5 a 6 reais com facilidade mas vale aí sempre pesquisa da região para você não ficar fora de preço olha aí pessoal como está com um pouquinho de óleo na bancada e um pouquinho de óleo nas minhas mãos eu nem vou usar o rolo para abrir olha só só com a palma das mãos eu vou abrindo ela aqui vamos abrir um disco de aproximadamente 20 centímetros tá pessoal para fazer o nosso salgado e eu vou ensinar o modelo para vocês muito facinho de fazer esse modelo olha aí abri o disco vou colocar em uma assadeira untada apenas com óleo você vai colocar o seu recheio seu falso recheio de churrasquinho grego pessoal olha que maravilha esse recheio na ponta você vai colocar mais quantidade e vai vir diminuindo conforme você vai chegando para para a ponta para onde vai finalizar o cone do seu salgado churrasquinho grego olha só para fechar nós vamos colocar aqui o que equivale a duas fatias de mussarela dobrada no meio e você vai fechar ele como se fosse um cone deixando a parte de cima aberto onde tem mais quantidade de recheio é só atravessar uma massa para outra acerta a pontinha e assim você vai fazer com todos os seus salgados churrasquinho grego olha que maravilha pessoal muito facinho de fazer você vai acertar e vai fazer maior sucesso esse salgado aí olha você vai modelar todos os seus salgados e depois vai deixar os seus salgados descansarem por aproximadamente 20 minutinhos tá depois que eles descansarem os seus salgados nós vamos finalizá-los tá pincelando com gema eu gosto de colocar um pouquinho de água na gema para ela ficar mais rala um pouquinho e assim facilita na hora de pintar aí o salgado tá você vai fazer isso em todos os seus salgados esse passo aí é muito importante para a visualização do salgado tá ele vai ficar invernizado e vai chamar atenção aí na vitrine ou na hora do seu face venda pincela todos os seus salgados para finalizar esse salgado churrasquinho grego pessoal eu usei gergelim tá você pode estar usando aí cheiro verde ou outros acabamentos tipo orégano para finalizá-lo tá mas eu acho que dá um toque especial aí o gergelim finalizando ele com gergelim e coloquei um pouquinho de cheiro verde mas aí é a gosto quem quiser colocar cheiro verde é coloca aí ajuda a chamar atenção também você vai levar para forno de 200 graus ligado no mínimo com 15 minutos de antecedência de 20 a 25 minutos assando tá eu deixo sempre o link lá na descrição explicando como fazer para ele não queimar embaixo não ficar duro embaixo ficar macio por baixo e douradinho em cima também macio é dê uma olhada lá na descrição que você vai encontrar o link e aí tá pronto o nosso salgado churrasquinho grego bom pessoal preço sugerido aí de venda para esse salgado é de 5 a 6 reais tá um bom preço aí mas vale pesquisa da região para você ver quais são os preços de salgado aí sendo que esse é um salgado diferenciado você não encontra em qualquer lugar isso daí é criação da escola de salgados tá então você que vai lançar esse salgado aí aproveita porque é novidade no mercado ok qualquer dúvida pessoal é só ir lá nos comentários e perguntar eu peço para vocês se vocês puderem compartilhar o vídeo da escola de salgado aí nas redes sociais qualquer vídeo da escola de salgado inclusive esse aqui a novidade você vai estar ajudando a escola de salgados a trazer mais conteúdos aí e a estar sobrevivendo aí a cada dia a mais esse recheio que eu coloquei nesse salgado vai estar lá na descrição do vídeo lá também o link e eu vou postar também o recheio hoje ainda de como é feito esse recheio de churrasquinho grego ok um beijo a todos um grande abraço e até mais tchau tchau tchau